Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TV Esportes, você confere, conheça o jovem nadador José Luiz Perdigão, que se prepara para as Paralimpíadas de Paris em 2024 e ele treina duro para sonhar alto. Uma entrevista com o velejador olímpico Samuel Albrecht, campeão geral na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Temos ainda o gauchão de futsal, o Stock Series e o brasileiro de rugby. Muito bem, muito bem, muito bem. Começando o TV Esportes desta quarta-feira com Vela. O Rio Grande do Sul vem fazendo bonito aí nas competições de Vela. O velejador olímpico Samuel Albrecht conquistou o Vice Campeonato Mundial de York na Itália e foi campeão geral na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. E é com ele que a gente vai conversar agora, Samuel Albrecht, velejador olímpico aqui no TV Esportes. Samuel, muito obrigado mais uma vez, a tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes, falando sobre Vela. E queria que, primeiramente, falasse sobre Ilha Bela, né? Esse grande resultado aí na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Parabéns! Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer participar do programa. Realmente foi uma semana fantástica aí para a nossa equipe. Conseguimos esse título dos mais importantes aí da Vela Oceânica Brasileira e Sul-Americana. Foi um excelente campeonato para a gente e a gente está muito satisfeitos aí com esse resultado. Muito bem. Como é que foi a adaptação do barco, dessa categoria, a Orca? Como é que até mesmo a equipe se comportou? O que é que tu falaste das características também do barco lá em Ilha Bela? Samuel? A gente estava estreando uma embarcação relativamente nova aí nas competições no Brasil. Nosso terceiro evento, a gente ainda está aprendendo muito sobre o barco. O barco tem um potencial enorme. Nós já havíamos conquistado o Campeonato Brasileiro em Florianópolis, em janeiro. E agora tivemos a oportunidade de conquistar esse campeonato na Semana de Vela. O barco realmente é uma máquina de regatas, um barco muito moderno. Nós temos 14 tripulantes a bordo. É um trabalho que precisa ter uma sincronização muito grande, onde cada velejador desenvolve um papel. Então, a gente vem crescendo bastante dia a dia, competição a competição. E eu acho que o barco tem um futuro brilhante aí pela frente e vai trazer muitas conquistas ainda para a Vela Gaúcha. Criou lá, né? Bom, os maiores desafios justamente foi essa adaptação ou até mesmo as características do local lá de Ilha Bela? É, Ilha Bela é um lugar bastante complicado. É um canal, né? A gente trabalha geralmente no canal de São Sebastião. Então, a gente tem... É muito instável a condição. E isso traz um desafio bastante grande para os velejadores, principalmente para mim, que sou o tático da embarcação. Tento fazer essa leitura do vento, escolher o melhor caminho para a embarcação. Então, realmente é muito desafiador. Mas a gente superou essas adversidades. E realmente velejar e enfrentar essas adversidades foi o nosso maior obstáculo nessa competição. Foi uma competição de muito equilíbrio, né? Até mesmo justamente com a Fênix, né? Uma diferença de apenas um ponto, né? Foi uma competição equilibrada, né? Dá para se dizer assim, com todas as regatas, não? Sim, sem dúvida. Na verdade, fomos definir o evento na última regata do campeonato. A tripulação do Fênix é... Nós temos uma rivalidade muito boa. As duas equipes estão sempre na frente aí, disputando nos campeonatos a nível de Brasil. E uma vai puxando o nível da outra. Há um grande respeito entre as equipes. E a gente conseguiu vencê-los na última regata do campeonato. Acabamos levando o título. Foram três pontinhos, né? Três pontos de diferença. Mas fizeram toda a diferença aí para que a gente conquistasse esse evento. Pois é, tu falando sobre essa diferença, né? Essa questão de fazer toda a diferença nessa vitória, esse trabalho em equipe. Vocês também têm um trabalho mental entre vocês, um trabalho físico entre a equipe. Isso também é fundamental numa vitória como essa, nesse sentido, Samuel? Sim, na verdade, nos períodos de competição, a gente... O barco demanda muito trabalho de manutenção, de prevenção, de substituição de peças, de equipamento. Então, durante a competição, a gente fica muito envolvido com o barco em si. O trabalho de preparação física e preparação técnica é feito nos períodos que a gente não está em competição. Então, nos períodos de competição, a gente procura ficar mais focado na velejada, na previsão de tempo, nas melhores análises, escolha de velas, na performance da tripulação, nas manobras. E a gente procura evitar fazer qualquer outro tipo de trabalho que não seja esse que a gente faz no barco, especificamente. Muito bem, muito bem. Bom, antes disso, teve a Itália, esse vice-campeonato mundial de Orca. O que dá para dizer desse campeonato lá na Itália? A Itália foi uma experiência muito bacana para mim. Eu velejei numa equipe argentina, que tem um proprietário, tem uma embarcação na Europa, montou uma equipe para disputar esse campeonato mundial. E eu fui convidado, tive a honra de ser o tático dessa embarcação. Eles são amigos rivais nossos aqui na América do Sul e me chamaram para fazer esse trabalho com eles no Mundial. E nós surpreendemos, de certa maneira, fomos vice-campeões. A gente não esperava ter esse resultado no primeiro momento. A nossa ideia era fazer aí, quem sabe, uma quinta colocação. Mas velejamos muito bem e foi uma experiência incrível estar na Europa, velejando, contra os melhores velejadores do mundo, contra os melhores barcos do mundo. E foi uma possibilidade de crescer, de ver novas tendências, ver o que está se usando lá fora e trazer isso aqui para o Brasil e seguir evoluindo como velejador e poder trazer essa experiência aí para a equipe Piola e tentar puxar nosso nível mais para cima. Pois bem, muito bem. Nesse retorno ao Brasil, né? Agora, treinos, o Anicolino, o que dá para esperar do Samuel Albrecht? O que está se reservando aí, até mesmo competições, mais treinamentos? O que está se esperando aí para o segundo semestre? Bom, o Samuel está se desmembrando aí em várias partes. Ontem mesmo, a gente já retomou os trabalhos aqui em Porto Alegre, na campanha olímpica. A gente está começando a acelerar a nossa preparação, começando a botar mais horas na água, fazendo um trabalho de base já para 2023. O ano de 2022, a gente não participou de muitos eventos e competições, por ser um ano de ressaca olímpica, digamos. E que me permitiu se dedicar a outros projetos, principalmente da Vela Oceânica. E agora eu vou voltando um pouquinho para o NACRA e botando mais horas na água. Nós já começamos a velejar aqui. Então, abrimos um período de treinamento aqui em Porto Alegre. Nos próximos 15 dias, a gente vai estar por aqui treinando. E no dia 20 de agosto, a gente embarca para o Canadá, onde a gente faz o nosso primeiro evento nesse ano, pós-Olimpíada. A gente vai cair direto numa fogueira, a gente vai participar do Campeonato Mundial, da classe. Vai ser bastante desafiador e, de certa forma, temos uma curiosidade muito grande para ver aonde estamos aí no nível da flotilha, com esse tempo afastado, treinando sozinho. A gente vai se medir lá, ver onde a gente está. E depois a gente volta para casa com uma receita aí para seguir treinando e trabalhando para as competições de 2023, que é o nosso foco. Muito bem. Paris 2024, né? Que é o foco aí, sem dúvida, né? Bom, justamente essa virada de chave na ORC, NACRA, como é que acontece para ti nesse sentido em Samoa? Na verdade, caiu um pouco no automático, né? São barcos completamente diferentes, mas sempre um trabalho complementa o outro, acho que sempre ajuda. não tem, assim, uma virada de chave, mas sim subir no barco e sair belegando e tentar superar os desafios que a cada dia se apresentam, né? A classe NACRA é muito dinâmica, exime fisicamente, é um barco muito mais ativo, com velocidades muito mais altas e a classe oceânica já é uma classe bastante mais técnica, tem muito trabalho de manobra, comunicação, a gente veleja com muitos velejadores, então tem que estar todo mundo na mesma página e pensando junto. Então, são trabalhos diferentes, mas os desafios vão se colocando dia a dia e a gente vai tentando superar eles conforme acontece. Muito bem. A Nicolino já está em Porto Alegre, já? Sim, ela também participou da Semana de Vela de Ilha Bela, chegamos aqui no domingo pela manhã, o evento acabou sábado à noite, no domingo e na segunda a gente descansou e ontem, terça-feira, fizemos o nosso primeiro treino na água. Muito bem, maravilha. Salmael Alvarez, velejador olímpico, fazendo bonito junto com Nicolino, também no Mundial de Orque na Itália, esse campeonato também geral na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Salmael, mais uma vez, obrigado, tá bom? Sucesso e bons ventos. Tá bom. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Bom, no automobilismo, o jovem piloto gaúcho Arthur Leist ganhou as duas corridas da Stock Car Series em Interlagos no último final de semana e retomou aí a liderança do campeonato. Depois de uma vitória mais tranquila na prova de sábado, no domingo teve disputa intensa até a linha de chegada. Na bandeirada, triunfo do piloto de Novo Hamburgo, após um duelo espetacular com Vitor Batista, seu principal rival na luta pelo título. A gente sabia do potencial de todo o carro, sabia desde a classificação que a gente era muito rápido, a gente super feliz por toda a equipe, estamos muito felizes pela vitória e é isso aí, vamos tentar seguir líder até o final do campeonato. Único piloto com cinco vitórias do ano, Arthur Leist lidera a competição com 235 pontos, mas Vitor Batista está muito perto com 232. Já o santacruzense Lucas Kohl, companheiro de Leist na equipe gaúcha Motor Tech, obteve um quinto e um quarto lugares nas corridas de Interlagos. Ele é quinto na classificação com 158 pontos. A próxima etapa da Stock Series acontece aqui no estado, no circuito de Santa Cruz do Sul, nos dias 24 e 25 de setembro. A Associação Marauense e a Soeva se enfrentam esta noite em jogo isolado do gauchão de futsal. A partida está marcada para as oito horas no ginásio Jatir Forest, em Marau. Será um confronto inédito, pois as equipes nunca se enfrentaram. Com seis partidas disputadas até agora no estadual, a AMF ocupa a quarta colocação no Grupo A, com 10 pontos. No último sábado, o time empatou em 2x2 com a Cerca, em casa, num clássico regional. Já a Soeva dá uma folga na Liga Nacional para recuperar os jogos atrasados no gauchão. O clube de Venâncio Aires tem o menor número de partidas jogadas no grupo. Foram quatro confrontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Tem sete pontos e está na sétima posição. Destaque agora para o rugby, o clube Farrapos de Bento Gonçalves tem desafio contra o Curitiba no próximo domingo e vale a liderança do grupo. Com classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Rugby, Farrapos e Curitiba duelam neste domingo pela liderança do Grupo Sul da competição. Único invicto do Super 12 2022, com cinco vitórias em cinco jogos, o time de Bento Gonçalves está na ponta da tabela com 24 pontos. Os últimos conquistados no Clássico Gaúcho contra o Charrua, sábado passado, em Porto Alegre, pela primeira rodada do retorno. Final, 52 a 5 para os visitantes. O jogo valeu também pela rodada de abertura do gauchão da modalidade. Suspenso há mais de 40 dias por conta da Copa América, o Brasileiro de Futebol Feminino está de volta hoje. A dupla Grenal entra em campo às três da tarde, o Internacional recebe o Santos no estádio Beira-Rio, já o Grêmio visita o São José no interior paulista. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Música 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 Música